Quem que é meu sub? O Kina? Olha o campeão raiz no mid aí. N. N. Todo mundo pensa em N, né, velho? N. É, o mais... O mais antigão, velho. É. Banir nenhum, né? Mas teria P. É verdade, N é for raiz mesmo. Você vai de Bardo ou Kina? Não, Bardo não é raiz. Que porra é essa? Não, eu cliquei sem querer pra mostrar o Bardo. Que eu vou com qualquer coisa. Leona raiz? A Mumu? A Mumu? Onde é a Mumu, então? Warwick é raiz. Nossa, Warwick é muito raiz. Nossa, eu vi que teve work, né? Nossa, lembra quando o ult do Warwick era ponte de clique? O cara apertava a mão aí. O Warwick era muito divertido, velho, cara. Tem a N-Gótica. A N-Gótica é raiz também. É Mumu, é Mumu, é Mumu. É Shibretan, velho. Todo mundo tem essa skin, velho. Esquindo o Face Booth, né, mano? Ó, Kali sem flash, ó. Tem que campar. Por aqui, ó. Pode ser? Ah, esse aqui dá calça, tá de blitz. Só um oráculo, só um oráculo, então é esse. Ah, eu não comprei nem item, mas é porque eu vou pegar a kill pra comprar um item melhor, velho. Ah, eu já vou no slow aqui pra ele acertar o Shesky. Que cara bom, velho. Você é muito bom, você é muito bom. Você é muito bom. Você é muito bom. Toma kill. Que cara bom, velho. Ah, eu não comprei nem item, mas é porque eu vou pegar o kill pra comprar um item melhor. Mano, isso aqui foi muito pensado. Isso aqui você não vê no Jering, velho. Cara, eu posso começar na galinha? Não, né? Vou começar com lixa, é melhor. Eu formide agora. Ninguém vai esperar, né, esse roaming diferenciado. Ih, que cara bom. Ih, mata, 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 mata. Brabo, gratão. Ignite? Não, eu gastei no invent. Ué, você não quis flechar não, pô? Não, não, ele vai guardar pra Páscoa. Onde que o colega startou? Que isso, mano? Não, não, não. Vira uma bagunça, pô. 4, 3, 0. Mano, o cara fez red e deu B esse pá, viu? Tô falando na moral, mano. E aí, o Kina, suave, mano? Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Uh. 100% no aproveitamento. Já marca o flash aí, anota o flash aí, mano. Seta o wave pra da eva-bote aí, bicho. Vem. Tem pressão aqui, mano. Pô, o cara é hard, velho. Que isso, velho. Ó, o cara vai botar, cara, galera. Pressão mid, pressão mid. Tô sem mana, hein? Trouxe mana, bateu a Ana. Nossa, ela tá com 4. Mano, quem que é esse cara aí? Tô lá. Quer lutar aqui, quer lutar aqui ou não? Não, eu matei, meu. Eu boto o flash aí, você acha essa Kiana aí, mano. Como que é? Cara, vai dar o ia. Eu vou aí, hein, bicho. Ela não tenta tocar. Tá morto, só mata isso aí. Ai, o Kiana! Vou pegar aqui a Katapa, pô. Ai, velho. Forma a Katapa, forma a Katapa, forma a Katapa. Não vai lá, não vai lá. Ah, o Pimp Man tá afidando com o Kiana ali, velho. E olha que eu acertei todos os hook, tá? Mano, bot lane, né? Tem que tá na mesma página, velho. Olha a Play, Pimp. Pimp, olha a Play. Vai, mano, mata os dois. Vai, Juqueira, vai, 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 vai. Vai, vai na raça. Oh, 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 oh! Hum, não deu. Chorei na cara dele. Tô chorando na cara dele. Morri, pequena. Vamos morrer. Pimp. Juqueira from Brazil. Caralho, eu falo, Pimp. Cara, se a gente já tá doendo aqui, eu não matava, filha da puta. Meus amigos. Porra, Pimp. Agressiva, caralho. Eu tenho que ter, mano. Não, fala, vamos lá, vamos lá. Nossa, foi quase, hein? Eu coloquei 700 na base, mano. Tô cortando o goripo natal, porra. Vamos, vamos, vamos. Reporta Blitz. Que todo bote. Pior que o Gratis tá quietinho ali, ele tá full tryhard. Eu já não tô fazendo três meses, porra. Ele deve tá fazendo top os caralho ali, velho. O maldoso, velho. Cheguei, 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 cheguei. Chegou, chegou, chegou. Que isso? Que isso? Predict, pô. Não deu boa. Acontece. E coé, 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 coé. Ah! Ô, Juqueira, brota. Brota, Juqueira. Ah, Uta. W? Que? Alguma coisa? Vamos. Ah, foi o número ali. Vai. Ah! Tirei shield, tirei shield. Morri. Tem predict? Ah, não! Tá em casa, boa. Caralho, eu não tive que ir os caras agora, hein? Mano, olha que... Olha que da hora. Nós tá jogando junto e tá o Gratão lá na ilha, velho. Seu dia eu fui jogar alto fio, eu botei preencher, eu joguei seis partidos, eu caí a seis no top. Ninguém quer jogar nessa merda. Cheguei, cheguei. O pai tá um, o pai tá um, o pai tá um. Eu tenho que ajudar, eu cria. Me ajudando. Mata, cara, cara. Ih, que delícia, muito forte, muito forte. Vai, meu Dinho. Nossa. Ó, ult em três. Mata no Tibers. Bem na boca. Tô tancando, vai, Juqueira. Toma. Toma. Tô, toma, toma, toma. Tô, toma, toma, toma. Tô, toma, toma, toma. Tô, ajuda, caralho. Tô online, tô online. Ai, tem uma Tristana aqui. Ah, o Gratão avisou minha, mano. Mano, era a Yara estacar cinco Sanfari Keep. Eu lembro da época do Cutelo, Brevi. Opa, meu amigão. Opa. Foi quase, foi quase. Close. Ai, me ajuda, TP. Grátis. Ai, grátis. Grátis. Ai, esse cara. Prende. Prende, prende. Prende, prende. Prende, só chegaram. TP nas costas. Ai. Acho que ela vai dar B só pra zaralhar. O cara, o cara tá negando o Pinta. Tá louco. Cara, sabe por que eu tô junto com a Ard? Olha na boca. Ei. Tô fechando, tô fechando aqui. Fé pra tu. Tô no lance. Ih, não tô mais. Ai, Juquera. Juquera, Juquera. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Juquera. Não desvia de mim, não. On the way. O que é isso aqui? Ai, mamei. Coitado, Tristan. Ô, louco. Pra xiaui, pra xiaui. Não sabia dessa relação. Ô, Pimp, eu vou deixar o Pinstouro pra ti aqui, ó. Juro, juro, juro. Obrigado. Obrigado, Aquina. Bravo, Aquina. Que isso? Matou ainda, guarde. Tanca aí, tanca aí. Tô dando pra cacete. Caralho, ela tá bom. Eu tô bom. Ei, tanca, eu dou muito dano. Eu dou muito dano. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Não, não. Agora eu vou jogar 3-hard. Olha isso aqui, mano. Os caras tão me encapando, velho. É pra dar vídeo pro YouTube. Senão o vídeo é muito pequeno. Não, pô. Eu tô ajudando o Gratão, mano. Uh, meu garoto. Solara. Gratão, é muito rápido, Gratão. Não consigo. É a Brave. Oh, louco, Highlight. Highlight, Highlight. O camarão, tio, papo reto. Vamos, vamos. Tá chato já. Que coisa é essa, mano? Copy Raiz, cara. Essa é Copy Raiz? Mano, jogar de Ashe é muito triste, velho. Vai ganhar, Mumu. Os caras tão focado aqui, tá? Ó o bot como cai. Vou pegar o DTP aí. Qual é esse? Salvei você, gente. Ó, eu não mato o ECZ, não, tá? Não gostei. Ah, mano, eu flechei nela. Ela me jogou pra longe, velho. Mas isso não rolou eu e o Kino aqui. Ah, eu dei o botão errado naquele mapa. É, eu tô tomando. Vai, não. Vai, não. Por que ele não bateu, cara? Tem três caras me batendo, mano. Ó, 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 ó. Cadê? Ó, presta atenção. Ó. Tem quatro. Pega a visão antes. Pega a visão antes. Não, tem ela aqui, ó. Ó, ó, na boca. Ah, desviou. Relaxa, relaxa. Ah, tô meitando, tô meitando. Ai. Meio óleo pimp. Ai, couve, 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 couve. Vai nem empurra. Vai, boa, boa, boa. Highlight, highlight, highlight. Nice. Opa, Senna, opa, Senna, o irmão. GG, velho. É isso, time. Didier. Que time é esse, velho? Só esse time mesmo pro Brasil ganhar o Mundial, velho. Jogar bem, velho. EZ é muito roubado, cara. EZ não toma dano, cara. Mano. Caramba, é muito bosta. Vaco reto. Um game e a gente já tá na mesma página. Imagina se a gente fosse um time de verdade. Pode ser, tipo, Game House, né? Não. Cara, vou honrar o Gratão, mano. Jogou muito. Mas o... O Kina pelo Flash Hook ali, nível 1, foi também insano. Caramba, mas... Um babadozinhozinho na partida, né? Só. Ó, velho, sabugadão. Honrei o Gratis pela Tab, velho. Mas, mano, que despreconceito com a Tab, cara.